O que foi isso? Não sei. Mas eu quero ir de novo. Você não sabe o quanto tempo eu imaginei isso. Eu imagino isso. Desde o primeiro dia de aula. Você gosta de mim desde o primeiro dia de aula? É, eu tenho que ir. Espera. Eu sei que parece absurdo, mas... Posso notar comigo? Eu não posso. Eu já combinei com a minha mãe. Tudo bem. O ano novo, então. É sério. Eu tenho que ir. Oh, você não respondeu. O ano novo. Vamos com calma, tá? Foi só um beijo. Bom, feliz anual. Eu vou seguir muito presente. Eu já queria tudo o que eu queria mesmo. Eu não successes. Euние셨�as... Eu acho que a minha mãe... Eu acho que basicamente se desen Esperando uma mensagem especial? Não, só vendo Instagram mesmo. Pai, é... A gente precisa conversar. É sobre sua mãe, né? Tá, vai. Pode falar, eu aguento. Pode falar tudo. Não, não é sobre isso. Você não vai me dizer que não vai mais fazer faculdade, né? Olha, garoto, eu juro pra você, eu te sento uma mão tão grande. Também não é sobre isso. É sobre... Mudanças. Você vai falar sobre isso agora? Em pleno Natal? Puxado, hein? Bem puxado. É, eu quero falar sobre quem eu sou. É isso? Viu, não precisa falar nada. Tá tudo bem. Pai, eu sou... Não, não, você não precisa falar nada. Eu falei, tá tudo bem. É sério. Lá no fundo a gente sabe quando tem alguma coisa em especial. E ó, é só você não fazer besteira nenhuma. Tá bom? Eu te amo. E eu tô aqui. Também te amo, pai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Me sinto como um pavão Me abro todo pra você Mas não pode esquecer Que o brilho é artificial Tá tudo fora do normal Seja lá Oi Hugo Passando pra desejar um feliz Natal Pra você e pra sua família Que posta de mensagem é essa? Quem vai pensar de mim? Já sei, eu vou só digitar Meu Deus Espero que esteja tudo bem ainda Quantos anos eu tenho? 85? Não Não vou mandar nada Essa vida vai achar que eu não me importo Que difícil Oi Tudo bem? Eu acho que eu Talvez eu nem devia estar mandando essa mensagem Mas Feliz Natal Você foi a melhor coisa que aconteceu pra mim esse ano E eu odeio ser aquela pessoa que manda um áudio de 5 minutos Mas Antes de você era como se eu não pudesse respirar Eu sempre vivi num Personagem Agora eu posso ser quem eu sou Eu posso amar e eu posso ser amado Posso ser quem eu sou Era só isso Mais uma vez Feliz Natal Ai E aí Manda um áudio pra quem? E a festa lá na sua casa, como tá? Ah, coisa de sempre Jatona E eu falei pra minha mãe que eu vou passar aqui, viu Amor Você nem pensa em desmentir Claro, sem problema Também é a sua casa Valeu E ó Eu trouxe umas camisetas aí que eu ganhei lá A galera acha que eu tenho 10 anos e segue uns presentes Você pode escolher alguma coisa se você gostar Uhum, beleza Que cara é essa? Não é cara nenhum, de sempre Não Tá diferente, o que que tá pegando? Nada, eu acho Ih, já sei É que sua mãe não te mandou mensagem Não, ela não mandou, mas Não é isso Eu sei que é importante Tá tudo bem Eu juro, não é isso Quer saber? Talvez você esteja certo Talvez eu esteja mudando Aí você vê uma coisa diferente Mudando? Tá péssimo, mudando como, pô? Deixa pra lá Eu acho que meu pai deve estar preparando alguma coisa na cozinha Vamos comer Bora Tá atrasado? Tá atrasado? Nunca Eu nasci agora Como assim? Quando eu te vi Vamos, vai Eu encontrei você O mundo que eu perdi O tempo até parou Pra mim Eu entendi que agora é você E tudo que eu deixei Eu nem me lembro mais Você me faz acreditar Que tenho a vida inteira Pra me encontrar Prometo sempre estar Com os pés no chão Prometo te encontrar Na multidão Prometo não sumir Sem explicação Prometo sempre estar Prometo sempre estar com os pés no chão Prometo te encontrar na multidão Prometo não subir sem explicação Eu prometo sempre estar com os pés no chão Prometo te encontrar na multidão Prometo não subir sem explicação Prometo não subir sem explicação Olha, obrigado por hoje, foi incrível Foi, eu acho que nunca me diverti tanto Mas tá faltando uma coisa O que? Você me dá mais um beijo Sobre isso, eu acho que... Que a gente tá se precipitando? Hugo, eu gosto de você, você gosta de mim Mas... Mais nada Olha, eu tive que me esconder a minha vida toda E finalmente achei você Eu não tenho mais medo Mas não é só isso Tem um monte de pessoa em volta O mundo não é só nosso, Daniel E eu tenho que me esconder por causa disso? Hugo, de quem que eu vou me esconder? Meus pais, meus amigos, meus colegas Eu não vou fazer isso Eu acho que é melhor de parar por aqui Eu tenho que focar no vestibular, Harry Não, não, não A gente tá de férias Deixa um pouco de estudo de lado, por favor Pai, por favor Por favor Por favor Você é insistente Você não vai desistir, né? Não Vai Pô, fica esse dia comigo Até o ano novo, vai Tá Eu vou pensar Olha, se você ficar comigo até o ano novo Eu prometo Que eu te ajudo a estudar muito bem Você jura? Jura Tá bom Agora vamos Porque tá tarde E eu tenho que prestar uma desculpa pra minha mãe ainda Porque eu tô chegando tarde Ué Desculpa por quê? Fala que eu tava com um jeito Melhor que eu deu isso dela Bobo Vamos Tá bom então Mas amanhã na minha casa Eu vou fazer um beijinho pra você Sei não, hein Tá, eu vou Vamos Vamos Tchau 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 Porra, Daniel Onde que você tava, velho? Ué, eu... Eu ia dar uma volta Ah, desde as 10 da manhã Sim, tem algum problema? A gente marca alguma coisa Então agora você some Você não avisa mais ninguém E acha que tá tudo bem O que que tá pegando, velho? Ué Nada, relaxa, mano Gente, meu amigo O que que tá pegando? Cara Sei lá Quando for O certo eu te conto Agora é a hora certa, Daniel E a gente não tinha marcado De trocar as camisetas? Se quiser, a gente pode ir agora Cara, não tem problema Pô, tem cara de idiota agora Você realmente tá diferente Você realmente tá mudado Eu tô indo nessa Me sinto como um trovão Eu crio ondas de calor Mas também sou assustador Ilumino o teu céu Mas também te trago dor E também te trago cor Trago paixão, trago fervor Me sinto como um trovão Me abro todo pra você Mas não pode esquecer Que o brilho é artificial Tá tudo fora do normal Veja lá Aonde for E se você se sentiu vazio Como se não pertencesse a nenhum lugar Como se fosse errado Se mostrar de verdade Sim Todos os dias O que a gente faz Quando a gente cansa de ser O que as pessoas querem E esperam da gente A gente finalmente vive de verdade Isso eu não tinha medo Tá Mas Eu não sei se eu posso mais me esconder Após que tudo parece tão fácil 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 Mas não é Tem tudo lá fora nos espera Vocês já passaram tão rápido, sabe? Nem me diga Sabe Você quer entrar de braçados Nível na formatura? Eu sei que parece loucura, mas Ai que Eu não vou na formatura Como assim não vai A gente não tem grana Eu sou bolsista, esqueceu? Mas cuidado Eu não sei Não sei se eu tô pronto pra tudo isso Pra me assumir Você tem medo? Eu não sei Eu tenho medo de tantas coisas Eu já tive medo Mas agora eu sei quem eu sou Tudo parece tão pequeno Tossa importância Mas não é As pessoas rejeitam que não entendem Mas por favor Esquece as pessoas E entra comigo de braço Tá na formatura Por favor Eu juro que eu cuido de você, tá? Todos meus segredos já são seus Eu não posso Melhor eu ir embora É uma pena que você não vai passar o ano novo aqui Minha mãe não ia entender Essas coisas levam tempo, Dani Tudo bem Te amo, viu? E eu tô aqui Eu também te amo Mesmo sem saber Como vai acontecer Estou com você Só eu e você Sabe quando você diz Parece fácil de entender Mas na real Não sou assim Eu nem sei quem eu sou Jamais deixei a emoção Falar mais alto que a emoção Beleza? Esse é um novo, velho Esse é um novo, cara Porra, é... Como tá a festa na sua casa? Porra, parece que os tio do pavê Pra comer se multiplicaram esse ano E aqui? Mesma coisa de sempre Minha mãe ligando pra todos os contatos dele Porra, é... Aquele assunto lá que você queria ter uma ideia Ah, você... Quer falar disso agora? Vamos aí Beleza, então E eu... Tô gostando de alguém Oh, representou, moleque Quem que é ela? Colégio? É ele Eu vou sim Felipe, eu... Eu tô gostando de um cara Você tá gostando de um cara? Cara, fala baixo Meu pai tá no telefone Você não é gay Para, deixa eu te explicar Na real Para Isso é uma piada, não é? Mas se for uma piada É uma puta piada de mau gosto Isso aqui parece piada pra você Já sei Já sei, já entendi Você tava fazendo tudo isso Porque eu falei que eu queria dar uns beijinhos na Camila Não é isso? Não, porque se for A gente larga isso Deixa eu escalar Me escuta Hugo? Não O que eu te falei? Que ele queria se aproximar Que ele queria ficar perto de você Pra te chavecar Isso Sabe o que é espinose? Hipnose Você não é gay Desencana disso Não, não A cabeça de que eu queria te contar Eu tava me sentindo deslocado Estranho Diferente Você contou isso pra mais alguém? Porque não conta Só é uma fase Que a pouco passa Isso foi uma fase Eu não quero que acabe nunca Cara, eu nunca estive tão bem Comigo mesmo Você tá escutando o que você tá falando? Não, você tá De fato, você tá escutando? Eu tô tentando ser seu amigo Tentando te mostrar o caminho certo E aí você vai ficar na bosta Tentando ser meu amigo Cara, você tá virando as costas pra mim Quando eu tô me abrindo pra você Você vai ficar nessa viadagem Então é isso Cara, eu já falei Eu sou gay Tô caindo fora Tá tudo bem? Tá, tá sim Acho que cheguei em uma hora, né? Não, eu só Eu contei pra ele E aquela foi a reação dele Foi Dá um tempo pra ele Isso leva tempo Eu sei, mas Eu até esperava Que ele ficasse chocado e tal Mas Não é isso Felipe sempre foi assim Dá um voto de confiança pra ele Logo, logo ele tá aí Folgado Como sempre Licença, cara Tem que estar aqui dentro Dá vontade Alô? Oi A hora, a hora Então o milagre do ano novo existe mesmo Como é que é? É Hoje é 2 de janeiro A pia tá limpa Você tá limpando a casa Vem cá Você tá bem mesmo? Tô, tô sim Só gosto de ter tudo limpo mesmo Ah Sei Gosto de ter tudo limpo Só não gosta de manter, né? E aqueles livros ali? Ah, o Hugo tá vindo aí A gente vai estudar pelo vestibular Mas o vestibular já não foi? Ele quer entrar numa faculdade que é super boa Ele ia pra ver dia 16 Mas dia 16 é a formatura de vocês Sim E ele não vai Como que ele não vai? Já tem até convite comprado E ele não quis Será que é por causa da mãe dele? Ela sabe sobre vocês? Então Não Pode ser que sim, né? Eu acho que se ele for ele Ele vai ter que contar E ele não tá preparado Bom Qualquer coisa eu convenço depois Manda um abraço pra ele Faz tempo que não o vejo É, ele deve estudar bastante mesmo E ser esforçado Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E você vai se lembrar Que tudo um dia voltará A ser como era antes Me sinto como um avião Oi Oi, quanto tempo Parar com saudades O seu filho também Bom, meu pai acabou de sair, você viu? É, eu virei no corredor E ele disse Que vai fazer você ir na formatura De qualquer jeito Sério? É, bem do vestibular E aí em outra cidade Bom, me fala a verdade Por que você não quer ir na formatura? É porque a gente vai ter que se expor Também Mas É por causa da minha mãe Eu acho chato Ela não estar na compartilhação De algo tão importante, sabe? Então Fala pra ela Pregar o convite da minha mãe Ué Para Isso não é justo Claro que é Minha mãe nem liga pra mim E outra Eu não me importo Mas eu sim E aí Já contou de mim pra sua mãe? Não Ainda não É que Eu não sei como que ela vai reagir, sabe? Sei E o seu meu irmão? Será que ele aceita de boa? Meu Meu irmão? Como que você sabe disso? Ué Você me contou, não lembra? Ó A gente pode estudar, né? Claro, capitão Olá Vai cá Oi Bem? Tudo bem, e você? Bem também E aí? Decidiu? Você vai emprestar pra aquela universidade? Boa Boa E você? Que cara é essa? Nada Tô bem Quando vai fazer as fases com o Daniel, hein? Ele já foi chorar pra você, né? Não Ele só disse que tava um clima ruim de vocês Só isso Ele fala que tava um clima ruim, mas não fala o porquê Eu tenho certeza E qual o problema dele amar o Hugo, hein? Você já sabia? Já faz um tempo de ser E foi difícil no começo Camila, ele te traiu? Não Eu vi nos olhos dele que ele gostava de alguém Só não sabia quem, e aí ele me falou Não, não é possível Eu conheço ele desde pequeno Ele não é gay As pessoas mudam De uma hora pra outra Vai ver, ele sempre foi assim Só você não viu Eu conheço ele desde pequeno Ele sempre namorou mulher Quer dizer que se eu gostar de alguma coisa Eu vou ter que gostar pra sempre Você vai defender ele? Não Eu só tô dizendo Que as pessoas mudam Que o mundo muda E só cabe a minha Aceitar e respeitar Camila, falar é fácil, mas... Olha Ele só precisa saber Que o amigo dele tá lá pra ele Pra apoiar ele Porque quando o resto do mundo souber Vai ser terrível Ele nunca pensou em mim Ele nunca pensou na nossa amizade Ele nunca me contou, Camila Vai lá Faz as pazes com o seu amigo Ele tá precisando de você agora Vai Deixa de ser bobo Tá bom Vai dar tudo certo Comprei em mim Vamos Vamos? Vamos Você ainda pode ficar mais um pouquinho, não? Eu queria Mas eu tenho que ir Por favor Só mais um pouquinho Eu realmente não posso O que foi, Hugo? Você não gosta de ficar comigo? Não, não é isso É uma história complicada Qualquer dia eu te conto, tá? Tá bom Você sabe que pode contar comigo pra tudo, né? Eu sei É realmente complicado Ah, meu cara não chegou Quem? É o amigo meu Tá lá embaixo já Eu posso descer pra conhecer? Nada Vamos logo Espera aí Dá mais um beijinho? Para Não me segura mais assim Oi, Hugo, tá tudo bem? Depois eu explico Só não pega mais em mim assim, tá? Você ouviu Solta ele O que é você? Não interessa Se ele falou pra soltar É pra você soltar Você conhece esse cara aí? Dani Esse é meu amigo Tá carona? É Vamos, Gus Não, espera Me conta o que tá acontecendo Depois a gente conversa, tá? Por favor Tá? Oi Que cara é essa? Não sei Tem alguma coisa errada com esses dois? Foi ele que me salvou Do quê? Depois eu falo Agora o Felipe quer conversar Será que fala? Agora? Quer subir? Não só vocês dois Depois eu ligo pra saber como um corpo Tchau Calma Respira Calma Eu estraguei tudo, Gus Como que eu posso viver assim? Espera Respira Maldita hora que eu fui te ouvir Isso leva tempo A pescóloga mesmo falou Então Não sei Eu não aguento mais, Gus Tudo vai se resolver Isso leva tempo Tenha paciência Vamos Eu te levo pra casa Você queria falar comigo? Manda ver Por que você nunca me contou? O quê? Que eu era gay? Você achou que eu ia fazer o quê? Que eu ia te bater? Sumir? Fala Não, cara Não tinha como te contar uma coisa que nem eu sabia Eu gostava da Camila De verdade Só que aí Nunca apareceu, né? É E eu não escolhi sentir isso Sabe? Mas antes disso era como se eu tivesse uma vontade de gritar toda hora e não sair Posso imaginar? Eu posso imaginar, talvez Sentiu sua falta Gente, irmão É Comecei a sentir sua Você já contou pro seu pai? Já Já Moderninho ele, né? E sua mãe? Sabe Por muito tempo Achei que minha mãe ia voltar Mas agora eu acho que Ela nunca nem esteve aqui Vamos lá Vamos lá Por muito tempo Que eu realmente tinha que minha mãe voltar Sabe, lembra que ela tocava pra gente violão quando a gente era pequena? Sim Aí eu guardei esse violão dela Quando ela chegasse Eu ia almoçar pra ela e falava Nossa mãe, lembrei de você, olha aqui Mas agora Ele tem mais importância mesmo O que você pretende fazer com isso? Joga fora Joga fora? É Não, tem uma loja de penhores aqui na rua Vou fazer uma grana com isso A gente compra umas bebidas E a gente bebe e esquece tudo isso Gostei de mim Bora E quando o céu abrir Eu vou achar O meu lugar Aqui Quando o céu abrir Eu vou saber Vou saber Pra onde? Quando o céu abrir Eu vou achar O meu lugar Aqui Quando o céu abrir Eu vou saber Vou saber Pra onde? E Calma Daniel Daqui a pouco ele te responde Você mesmo falou que ele tava indo fazer o vestibular? Eu sei Mas ele nunca fica sem atender Sem responder Desde todo esse tempo que a gente tá junto Ele nunca fica a se dar notícia Você tá se preocupando à toa, eu tô te falando. Daqui a pouco faz um buraco, a gente tá funcionando no mesmo lugar. Comecei a ser sanguíneo. A gente pode conversar? Uhum. Pode tirar o seu quarto? Pode. Não. Ué, ué. Antes de vir aqui, eu pensei em várias formas como eu poderia te falar isso. E eu não achei nenhuma forma mais clara do que essa. Pode falar. Eu... Eu... Eu não quero mais te ver. Que? Eu e você não vai dar certo. Você tá brincando comigo? O que é isso, Hugo? Tem tantas coisas que eu não posso te contar, mas que me machucam de uma forma que... Não importa. Não importa. A gente supera, cara. Não... Não se preocupa com isso. Confia em mim. Posso. Você tá com medo que os outros vão falar isso? Não importa. Eu não ligo pro que você tá com medo. Eu não ligo pro que você tá falando, Daniel. Eu só não fiz feito pra ser amado. Você pode... Checar a mão da minha vida e ir embora. Eu não vou deixar. Eu não preciso da sua permissão. Se eu ficar, eu vou te machucar. Eu te amo demais pra isso. Mas você não fica. Me conta o que tá acontecendo e a gente supera. Não me procura mais. Você vai encontrar alguém muito melhor do que eu. O foda-se que vão dizer da gente. Não importa, tá bom? Se a gente for do lado do outro, tá tudo bem. Daniel, eu tô ferido. E isso dói tanto que eu não sei como continuar. E eu não quero te arrastar pra isso. Eu prefiro morrer do que te perder. Eu prefiro te perder do que te machucar. Se eu tivesse que enfrentar tudo o que me fez voltar. Eu teria pra onde ir, mas já nem sei o meu lugar. Se eu tivesse que escrever minha história sem você. Fica bem, tá? Eu fiquei por tanto tempo aqui, mas preciso me refazer. E quando o céu abrir eu vou achar o meu lugar aqui. Quando o céu abrir eu vou saber, vou saber pra onde ir. Eu tive medo de esquecer que eu era sem você. Eu tive medo de ficar aqui no final me perder. Quando o céu abrir eu vou achar o meu lugar aqui. Quando o céu abrir eu vou saber, vou saber pra onde ir. Sei que o tempo te afastou. E não tem mais pra onde correr. Só não esqueça o que ficou em você. E quando o céu abrir eu vou achar o meu lugar aqui. E quando o céu abrir eu vou saber, vou saber pra onde ir. E quando o céu abrir eu vou achar o meu lugar aqui. E quando o céu abrir eu vou saber, vou saber pra onde ir. ... Tchau, tchau. Tudo bem, Frank? Tá, eu já tô rindo, tá? Qual que é o seu problema, hein? Não te interessa. Não te interessa? Não te interessa porque meu amigo tá chorando que nem um bebezinho lá em cima. Por tua culpa. Só cuida dele, tá? Isso é um jogo pra você? Qual foi? Você pega tudo isso e joga fora? Vai ser melhor pra ele. Eu não posso ficar com ele, não agora. Ah, não. Não tem opção. Ah, não tem opção. Então na matemática você é um gênio. Quando se trata de pessoa, um tremendo babaca. Ele terminou com a Camila por tua culpa. Brigou comigo por tua culpa. Qual que é a tua, Game Boy? Só cuida dele, tá? Quando você está pronta pra ir e eu nem me dei conta do que aconteceu. O vazio vem e envolve o lugar onde está tudo que a gente viveu. E sem escolher, simplesmente vai e leva uma parte de mim. E a dor que esconde o rir, lágrima que cai, um grito em silêncio sem fim. Não vou olhar pra trás, não quero perder a imagem que eu fiz. Pra sempre vou lembrar das palavras soltas no ar. Pra que eu sou assim? Pra que eu fiz isso? Pra que eu fiz isso? Pra que eu fiz isso? E a paz invadir E todas aquelas promessas que eu fiz Só são sentimentos que guardo pra mim E sem escolher, simplesmente vai E leva uma parte de mim A dor que esconde E lágrima que cai Grito em silêncio sem fim Não vou olhar pra trás Não quero perder a imagem que eu fiz Quando estava aqui Eu era feliz Pra sempre vou lembrar Das palavras soltas no ar Vou ser me perdido pra pintar o céu Da cor que te faça Lembrar de nós dois Do nosso amor La, 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 la La, 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 la E aí, como ele tá? Tá mal, né? Não sai do quarto já faz uns dois dias Será coisa de chamar um médico? Sei lá Coração quebrado, não se cura E pra melhorar A mãe dele chega daqui a alguns dias E ele tá lá Desse jeito Um E ela vai colocar a culpa em você? Ah, certeza Mas eu faria de tudo pra tirar ele de vez Eu também Mas ó Tem umas coisas que estão na minha cabeça aí Que eu não consegui entender muito bem A última vez que eu conversei com o Hugo Ele falou que não tinha essa opção De ficar com ele Mas por que ele ia falar uma coisa dessa? Não sei, ele só diz Ele tá escondendo alguma coisa Tá Mas o quê? Ai, gente Eu adoro vocês Mas eu tenho que ir, tá bom? Espera Eu vou ver se o Dani quer ver vocês Camila É... Alguém já te chamou pra ir pro baile? Não Ninguém me convidou Você não iria comigo não? Sério, Fê? Não, né? Viajei Eu adoraria Pensei que você não gostasse de mim Não, claro que eu gosto Não é que eu gosto Não, gosto Tô me confundindo já Tá Depois você me chamou no WhatsApp E a gente combina o horário E corta a roupa, tá bom? Boa Claro Tchau Tchau Você tá passando mal? Não, tudo bem Eu... Vou ver o Daniel Tá mal Boa vez Tchau Olha Até que ninguém resolveu sair da troca Tá tudo bem? Que cara é essa? Tá... Tá tudo bem E o Daniel? Tá bem também Eu acho O que você fez? Não ia dar certo mesmo Mano Eu não tô acreditando que você fez isso Foi um erro, tá? Agora é um erro ser feliz Mas você merece Você merece ficar sozinha Você adora esse seu papel de vítima, né? Sabe a diferença entre você e o seu irmão? Nenhuma Dois abusadores Eu não sou como ele, tá bom? Coitado, Daniel Você é um trouxa Tudo que passou E agora vai deixar o Dimas te dominar Vai deixar de ser feliz por conta dele Covarde Eu não sou covarde É Sua mãe vai ter vergonha do que você tá se tornando Não fala da minha mãe O que que tem em você, Gustavo? Se você gosta tanto dele Por que você não vai atrás? Não desiste Luta por ele Quer saber? Me deixa em paz Me deixa em paz, tá? Tá Oi, você queria falar comigo? Sim É com você mesmo Tá bom então Mas sabe que eu não te conheço Eu não gosto de você E também nada que você pode falar vai me interessar Loco É sobre ele que eu quero conversar É... A gente não tá mais junto Eu sei É por isso mesmo que eu tô aqui Eu sei de tudo e o motivo E eu preciso da sua ajuda Ele, na verdade Eu... Tá, por favor Essa é a minha casa, tá? Você ama ele, não ama? Escuta Olha Sai daqui Senão Eu vou te tirar Ele sofreu um trauma Ele foi abusado Ele foi abusado Quando era criança E somente você pode ajudar Só você Ajuda, por favor Desculpa, eu... Eu não posso ajudar Sério isso? Você ama ele E eu consigo ver nos seus olhos E agora você vai virar as costas Olha, não fui eu que... Ele tem medo de te machucar É por isso que ele se afastou Já machucou Olha Olha Eu não devia estar aqui Eu não devia estar contando problemas Que não são meus Mas você já Ficou esperando Imaginando alguma coisa acontecer? Já? Acredite? Dá pra essa Eu passei a minha vida inteira esperando Que o Hugo pudesse ser feliz Que ele pudesse me notar Me ouvir É... Eu sinto muito Não, não sinta Eu queria que ele pudesse Seguir em frente Porque é tanta dor que tem ali Que às vezes um pontinho de luz Já é o suficiente É uma esperança De que esse mundo não é uma completa bosta Então por favor, me escuta Tá bom O que aconteceu? Nem sempre quem deve Nos protege A mãe dele saia pra trabalhar E deixava ele ao cuidados do irmão mais velho Esse era o... O Dimas Ele o arrumava O penteava O obrigava Sempre apertando pelos braços Por isso que ele não gosta que a gente tá com ele É E ele sofreu com isso por anos Até que o Dimas foi preso Nessas horas a gente vê que Deus existe E... Como ele tá? A dor é como um buraco negro, Daniel E suga tudo o que chega perto Ele foi se fechando Colocou na cabeça dele de que só podia ser feliz Se estudasse Se fosse alguém Porque só assim As pessoas não iam poder fazer mal pra ele Com dinheiro se pode tudo Pra que ele não contou isso pra mim? Não é fácil Não é fácil falar uma coisa dessas Falta voz Falta coragem Ele planejou a vida inteira depois disso Era uma maneira de afastar a dor Mas ela não vai embora assim Até que você chegou Eu? Você Desde que você chegou naquela escola Ele não para de falar de você E poder te dar essas aulas Foi a melhor coisa que aconteceu com ele em anos Pra mim também E eu tô sofrendo Ele acha que se ficar com você Vai te machucar com os problemas dele Jamais Eu quero ficar com ele Ele tá passando por uma psicóloga agora Que tá ajudando ele com a autoestima Ajudando a lidar com trauma Mas isso leva tempo Tempo que precisar Eu voto aqui pra ele E ele precisa saber disso Ele vai me matar Quando descobrir que eu vim aqui E te contei tudo isso Mas tá tudo bem Conversa Apoia ele Por favor Sim, claro Agora mesmo Ele vai relutar Vai tentar te afastar Mas não desiste Faz ele feliz Bom Não é fácil pra mim estar aqui Mas eu preciso ir embora Pensa com carinho Ajuda Ele te ama Tchau E quando você diz Parece fácil de entender Mas na real Não sou assim Eu nem sei quem eu sou Jamais deixei a emoção Falar mais alto que a razão E agora sei O que você tá fazendo aqui? A gente pode conversar? Eu não tenho nada pra conversar com você Tá bom Eu fico aqui até você conversar comigo Então fica aí Todos os seus medos são os meus E nesse caminho nasce uma história Pra dividir Deixa eu te mostrar Sem medo de errar Tudo pode mudar Mesmo sem saber Como vai acontecer Estou com você Só eu rio Ok Você quer conversar? A gente conversa Aqui não Na minha casa Pra que isso? Fala logo Na minha casa Por favor Importante Depois disso Se você quiser Te deixa em paz Que horas? Hora você espalha Ok Combinado O que será que eu vou gravar aqui? Eita cara Que susto Não se contou pra ele Se você tá falando Daniel eu falei Você não podia Gustavo Você não tinha esse direito Eu fiz o que achei certo Hugo Você sabe né Que a nossa amizade Acabou a partir de agora Se esse é o preço Pra te fazer feliz Eu pago Fica com ele Ele te ama Eu confiei em você E eu te amo Mas eu não vou deixar você sofrer Por uma culpa que acha que tem Se continuar assim Não vai sobrar ninguém Olha Não fala mais comigo Eu não quero mais te ver Gustavo Tudo bem Eu sabia desse risco Parece que a escuridão Venceu né Você não é mais o mesmo Eu espero que você ainda Possa ser feliz Se cuida Se prezar Saber onde eu tô Eu vou deixar você Vista 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 O sábio Vista Pedregulada Vista A CIDADE NO BRASIL 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 Imagine o céu quando você chegar A luz entrará e a paz invadir E todas aquelas promessas que eu fiz Só são sentimentos que guardo pra mim E sem escolher, simplesmente vai E leva uma parte de mim A dor que esconde A lágrima que não... Oi Hugo, tudo bem? Eu sei que você precisa de um tempo E eu não tenho dificuldade de ter o seu É tentar curar as suas meninas E não as suas Só que você pode cobrir Agora eu tô aqui E nascer o lugar Espero Não se esqueça Amém 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 Também Amém Amém E aí, pessoal? E aí, vocês demoraram? Oi. Nossa, pensei que era pra vim de social. Ué, o que tem de errado pra me roubar? Nada. Eu não queria entrar na festa sem vocês. Até porque, né? Já havia acompanhado. Não, você me convidou. Lembra? Desculpem. Está bem difícil de estacionar o carro. Vamos entrar? Bora. E aí, Felipe? Você lembra que me convidou? Eu vou preferir entrar. Não. Não. Você me convida comigo. É, parece que somos os únicos solteiros dessa festa. Vamos beber? Bora comemorar, né? É. É, gente. Bora entrar. Não fala nada. Ah, não, não. Vamos esperar mais um pouquinho. Por quê? Ah, esperar, né? Ele sempre vem. O amor tem várias formas. A amizade, a tolerância, o carinho. Mas nem todos sabem recebê-los. Para ter amor, é necessário empatia. É sentir o outro. Permitir. Perdoar e receber. O amor é uma enorme escola, com diversas desprezões. E quem ama, é bom em todas elas. Ainda tem meus medos. Minhas neuras. E eu, tenho meu amor. E eu não sei onde isso vai me levar, nem nada. Mas eu tô indo pra frente. E parto onde eu tô indo. Pra mim? A qualquer lugar. Ao seu lado. Eu juro, eu tento não lembrar. Eu não consigo evitar. Sonho com te encontrar. Um dia de novo. A vida me deu sinais. Me deu horas hoje, mas Cê me deixou pra trás. De novo, de novo. Então volta, volta. Me abraça e me chama de seu. Tenho saudade do que nunca aconteceu. Volta, volta. Tchau. 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 Tchau.